O INSS bloqueou pagamentos de mais de 20 mil contas do seguro-desemprego de pescador artesanal que apresentaram indícios de fraudes e irregularidades. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu. Bom dia. Mais de 58 milhões de reais que seriam destinados ao pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal foram bloqueados. Isso porque o grupo de trabalho que detecta e previne fraudes encontrou possíveis irregularidades. Mais de 55 mil parcelas do chamado seguro-defeso foram suspensas em 20 mil contas. Os resultados foram apresentados no Encontro de Integridade e Combate a Fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Participam do grupo de trabalho Polícia Federal, Governo Federal e a Data Preve. Até o momento, todas as medidas adotadas pelo INSS para prevenir fraudes possibilitaram a economia de 3% do total de gastos com pagamento de benefícios em um ano. Voltamos com você, Manu. Muito obrigada, Tiago.